E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora para jogar uma série maravilhosa de Motorsports Manager. Se vocês e senhores gostam dessa série, por favor deixe seu like, isso é muito importante. Não se esqueça também de se inscrever no canal e divulgar para os seus amigos. Seja demais mesmo aqui no canal. E bem senhores, é o seguinte, não sei se vocês perceberam no último episódio, mas a gente já está aqui com uma barrinha bem cheia. Na verdade eu estou meio confuso em relação a velocidade máxima, porque apesar da minha barrinha estar acima da média da divisão que a gente está aqui, do campeonato. A gente ainda está em décimo lugar, talvez seja pelo fato do motor que eu estou utilizando não ser o melhor, ser o pior na verdade. Porém o motor que a gente desenvolveu no último episódio talvez seja o melhor, mas ele tem risco e a gente vai esperar para a próxima temporada. Uma coisa também que vocês falaram é que aparentemente esse refund, esse refinanciamento, é na verdade não refinanciamento, mas esse ressarcimento por peças não utilizadas, ele não existe. Bem, para falar a verdade eu vi isso aí alguém falando algumas vezes nos comentários, eu não estou ligado se é verdade ou não. Eu procurei agora na internet e não achei nada sobre, para falar a verdade. Mas enfim, eu não sei se eu não usar a peça ou algo do tipo. De qualquer forma, independente se tiver o ressarcimento ou não de peças não utilizadas e tal, ainda assim essa estratégia aqui de melhoria das peças é algo que funciona, compensa ainda por cima. Porque olha o que a gente conseguiu fazer aqui, olha essa bodega. Outra coisa também, vocês falaram que toda vez que passa para a próxima temporada, automaticamente o desempenho vai no máximo possível da peça. Então eu não preciso ficar preocupando em melhorar o desempenho dela e tal, eu vou fazer isso por um belo capricho, porque eu não tenho mais nada para fazer na fada. Mas não é algo necessário. Ok, com isso em mente, a gente vai agora para a próxima corrida, que é Milão. Depois a gente tem a corrida do Mar Negro e depois Dubai, que é a última. Se não me engano, Dubai, eu não lembro se a gente correu Dubai na última, não sei se é nova, eu acho que Dubai se não me engano é nova, tá? Se não me engano, Milão tem 16 voltas, dá para aplicar a ideia de um pit, é bem possível que a gente tenha um resultado muito bacana, tá? E o Mar Negro, inclusive, é uma de 20 voltas, aí já é mais complicadinho, talvez dê para fazer. Além disso também, o cálculo meu de gasolina está bem errado, vocês falaram e vocês estão bem certos. Eu vou dar uma olhada para ver o que a gente consegue fazer. E uma outra coisa também que vocês falaram nos comentários, tem como eu recusar os caras do pit, tá? Eu tenho como literalmente recusar e falar, não, mano, eu não quero você. E aí abre espaço para novos membros pedirem para entrar no nosso time de pit. O que libera espaço para talvez a gente pegar um cara muito bom de pit e melhorar o nosso pit stop, que é um dos pontos absurdamente importantes aqui para a gente melhorar. A minha gente pit stop está no meio termo, não é ruim, não é boa, mas dá para melhorar muito mais. E quanto mais, melhor, né? Óbvio. Então, enfim, vamos lá então, a gente vai continuar, tá? Eu não tenho muita grana, então eu não tenho como ficar abusando demais do negócio aqui, né? De construção de peça. Basicamente, a gente tem uma corrida aqui para liberar três patrocínios, então na próxima provavelmente a gente vai liberar uns patrocínios bem interessantes. Então, nesse ponto está de boa, tá? Eu acho que dá para a gente pegar aqui e desenvolver um câmbiozinho nível 3, tá? Então a gente vai desenvolver esse câmbiozinho nível 3, ok? Pegando aceleração aqui e tudo mais. E aí a gente vai fazer um nível 4 com nível de risco e tudo mais aqui que tem disponível para a gente melhorar o máximo possível o desempenho do câmbio. E aí a gente termina por aí as melhorias de peça, pelo menos por enquanto, tá? Depois provavelmente eu vou fazer alguma coisa aí relacionada à suspensão. É até mais barato, né? Freio ou suspensão, se sobra dinheiro, tá? Mas lembrando, toda essa estratégia que eu estou fazendo é muito agressiva para melhorar o carro porque a minha sede já está muito boa. Tem sempre muita coisa para melhorar na sede, tem o negócio de previsão de tempo que, mano, sinceramente eu acho que não vale a pena por enquanto, mas tem o negócio de previsão de tempo, tem o negócio de busca de talentos, enfim. Tem uma porrada de coisa que dá para a gente fazer. E eu vou ir melhorando a confinidade das peças por capricho mesmo, só para não deixar a fábrica parada, porque eu não preciso, tá? Sinceramente, eu não preciso. Ok, o câmbio ficou pronto, tá? E vamos construir mais um, tá? A gente vai construir mais um câmbio, tá? E agora é o último, certo? Onde a gente vai colocar quatro componentes e a gente vai conseguir um desempenho total de 291, cara. Isso é bastante coisa, tá, galera? Bastante coisa em comparação com o câmbio que a gente já tem aplicado, que eu nem sei qual que é o valor dele ao certo, mas com certeza não chega nem perto desses 300, né? Que vai ser praticamente. Então, mano, muito bom, tá? A gente vai ter câmbio e motor finíssimo, tá? O câmbio que eu estou utilizando agora, só para a gente ter noção aqui, vamos ver. O câmbio é 202 e 201. É para falar a verdade, a diferença do motor para o câmbio é um pouco mais grotesca. Não, mentira, é a mesma coisa, né? São 100 pontos, né? É, basicamente é 100 pontos a mais para o motor, 100 pontos a mais para o câmbio também. 100 pontos é 50% a mais de ponto. Né, desempenho. Ó, considerável, né? E, bem, vocês falam, nossa, você está com um milhão só, mano, fodeu. Não, não fodeu. Primeiro que eu vou pedir dinheiro para o meu negócio. Ah, não dá, mano. Kratos? Qual é, Kratos? Eu dei fundo adicionado nessa temporada. Dinheiro não dá em árvore. Ah, então é só uma vez por temporada que dá para me pedir dinheiro. Eu não sabia. Mas, de qualquer forma, na próxima corrida a gente vai pegar aqui 3 patrocínios, tá? E, mano, eu espero levantar uma grana boa. É, mano, grana para terminar a temporada a gente vai conseguir com toda certeza. Eu só preciso aí de quê? Uns 3 milhões, mais ou menos. Eu já consigo terminar a temporada sem muitos problemas, tá? Mas, enfim. Vamos lá, então. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Lembrando, estamos em sétimo lugar aqui na classificação de times. Quero tentar, talvez, pegar o quinto, se possível. Ok, chegou a hora de ir para Milão, tá? Bora lá. Eu, cara, eu estou muito, muito tentado em pegar o bônus de 1 milhão e 200 mil. Sério, sabe por que eu estou muito tentado em pegar um bônus de 1 milhão e 200 mil? É terceiro lugar, superior. Porque essa pista dá para fazer um pitch com a Lara. Simples. Bem, basicamente o treino aqui está falando que vai ter tempo livre. A previsão é de 40% de chance para a corrida ser com chuva, né? Então, está marcando aqui a temperatura de 12 graus no treino e 13 graus. Então, quer dizer que a temperatura da pista vai estar bem amena. Mas, provavelmente vai chover, tá? E se chover, sinceramente, melhor ainda. Mas, desde que comece chovendo ou termine chovendo a ponto de conseguir manter a estratégia de um pitch. Aí que está a questão, tá? Aí que está a questão. Mas eu vou arriscar esses 1 milhão e 200 aqui. Porque é loteria, tá? Tipo assim, se eu ganhar vai ser bom pra cacete. E se eu perder... Bem, eu perdi 250 mil que eu poderia ter ganho com o 12º lugar, que é basicamente garantido, tá? Então, sim, a gente está arriscando o seguro pelo duvidoso. Mas o duvidoso é tentador. Assim como o crime... Ok, acabou aqui o treino. E, obviamente, quem ficou no topo foi quem usou pneu intermediário e macio. Porque choveu pra caramba. E eu decidi especializar no pneu de chuva. Porque a previsão é de chover. Se no treino que não era a previsão de chuva está chovendo. Então, né? Vamos ver. Mas acabou que não. Não está chovendo. Bem, eu tenho a tranquilidade na minha mente que pelo menos ninguém especializou em pista seca. Tá? Ninguém. E, sinceramente, não tinha como eu usar pneu macio e especializar nele. Porque quando você usa pneu macio na chuva, você não ganha, né? A experiência nele. Então, é meio foda. Sinceramente, eu torço pra que exatamente no meio da corrida caia um pé d'água. Mas eu acho muito provável, pra falar a verdade. O tempo está abertão, 17 graus. A previsão estava errada. Mas não é que estava errada. É probabilidade, né? É, não tem como botar a culpa no bagulho. Mas, enfim. Eu vou tentar fazer isso aqui, então, tá? E, bem. Tem um levando até o limite aqui no caso da Henrique com a Lara. Aqui a gente não vai fazer isso. A gente vai usar o pneu de chuva mesmo. Porque, apesar da gente não usar, não compensa. E, no caso aqui do Baltang, tá? A gente vai usar o guru do pit stop troca de pneu, ok? E é 50% mais rápido a troca de pneu. Então, muito bom. A Henrique com a Lara, a gente vai fazer a estratégia de um pit só. Certo? Simples assim. Bem, são 16 voltas. Com o pneu macio, ela já consegue fazer a... E de boa, né? E o tanque aqui, ele está com 7. Ele vai render 8, provavelmente, tá? A gente vai fazer render 1 lap a mais. Dá para render tranquilo. No caso do Baltang, eu não vou escolher isso, tá? Eu não vou escolher fazer uma estratégia assim, não. Eu vou pegar o macio também, porque o capacidade de combo tiver 7 laps. Com ele, o macio de 7 a 9 nessa pista. Então, tá de boa. Agora, as regulagens no caso do Baltang não ficou tão boa, né? Vocês podem ver aí. Não ficaram aquela maravilha do planeta. Mas, dá para eu tentar regular um pouquinho aqui e melhorar acima dos 90, tá? Basicamente, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que melhorar um pouco o balanço de velocidade para cá. E o... A direção, certo? Eu tenho que colocar ela mais um pouquinho para lá. Certo? Mais um pouquinho para cá. Pouca coisa mesmo. Pronto. Isso aqui, provavelmente, já vai bater 90% de regulagem já. No caso do Henrique com a Lara, que é o mais importante, está de boa. Lembrando, nosso objetivo aqui é terceiro lugar, certo? Como a pista está em uma temperatura legal, eu imagino que a gente não vai ter problema com desgaste de pneu, tá? Esquecimento e tal. Baltang começando tudo vermelho. Henrique com a Lara começando mais suave. Com o consumo mais baixo. E é isso aí, tá? Vamos lá, então. Vamos ver como é que vai ser a primeira volta. Baltang começando em sexto. Tomara que o Baltang tenha um bom desempenho, cara. Muita gente falou aí. Nossa, é só eu que estou ficando com o Baltang que ser um lixo e está terminando na frente da Lara. Mano, normal, tá? É muito relativo. É que nem eu falei, a forma do Baltang, as habilidades estatísticas de condição física dele é boa. Então, enfim. E, mano, tivemos um bom início de corrida. Já estamos em quinta e sexta. Eles ganharam duas posições cada um, né? Maravilha, maravilha. Só que a Lara, obviamente, está economizando combustível, né? Para fazer um pit só. A questão aqui é justamente tentar chegar até terceiro lugar. Eu estou botando muita fé que ela vai pegar a pódio, tá? Porque ela tem um desempenho muito bom mesmo, economizando combustível. A gente viu isso na prática. Nas últimas corridas que eu sei lá, velho. Eu botei para economizar combustível de última hora para ver se dava para aplicar estratégia e tal. E, mesmo assim, ela ainda rendeu muito, né? E o desempenho dela aqui, a forma dela, pelo menos, está muito boa, tá? Então, enfim. A gente está indo bem. Sendo assim, eu imagino que vai ser de boa. O Baltang eu vou colocar mais no mediano mesmo, tá? Ele vai fazer, tipo, os pits normal. Provavelmente ele vai fazer dois pits, tá? Um mais agora no início e o outro depois. Mas, sinceramente, agora que eu estou pensando um pouco mais, né? Por fazer dois pits, talvez seja interessante a gente ser um pouco mais agressivo com o Baltang. Eu vou deixar no alto, tá? De boa. Para fazer dois pits, a estratégia dele. Para ele fazer o pit mais cedo possível. E aí, depois, a gente... Eu vou deixar aqui o pneu da Lara um pouquinho mais agressivo, só para esquentar ele. E, enfim. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível. E depois a gente faz um outro mais depois da Lara, né? Vamos ver como é que vai ser. Bem, Baltang vai fazer o seu primeiro pit. Algumas pessoas já fizeram. Eu fico até impressionado que o Baltang ainda consegue render um bocado, tá? Porque, enfim, né? Ele sempre não é o primeiro a fazer pit. Ele ainda consegue render bem. E olha que eu botei tudo no alto, tá? Boa parte do tempo. Mas, enfim. A gente vai para lá, então. Eu vou surrar esse pneu dele aqui. O máximo que eu conseguir aqui até ele chegar lá. Botar um pneu macio também. Encher o tanque dele. E é isso aí. Pronto. Um pit... Mano, nossa. Tá aí, mano. Minha equipe de pit, galera. Ela tá exausta, tá? Ela tá bem exausta. Risco 42% de dar treta, mano. Principalmente o carinha ali do reabastecimento, né, mano? Nossa. Eu acho que eu não troquei ele, pra falar a verdade, né? Cara, ele tá com 11.2% de chance de erro. Boa parte da galera realmente eu não ia conseguir trocar. Mas esse cara do reabastecimento eu ia conseguir trocar sim, tá? Eu vacilei. Eu não devia ter deixado esse cara lá, mano. Eu esqueci completamente. Gente, eu terminei a última corrida e não troquei. Cara, eu não sei, mano. Por 10%, 11%, será que eu quero não ficar mais de boa? Porque é justamente reabastecimento, né? Que eu vou usar pra caralho. É, bem. Com o tanque, pelo menos, eu prefiro correr o risco. Vamos ver. Se não errar com ele... Enfim, nada garante que não vai errar com a Lara, mas, né? Fazer o quê? No caso, a Lara vai continuar aqui ainda, tá? Ela vai fazer, provavelmente, mais uma volta. O que é bom, né? Porque ela vai fazer a sétima, começando a oitava. Ok. Dá pra ela ficar suave, mano. Pra falar a verdade. Se ela fazer o pitch agora, mano. Ela tem que fazer o pitch agora. Se ela não fizer agora, ela não vai conseguir completar a próxima volta, né? É, de fato. Não completa mesmo não, viu? Então, ok. Vamos fazer o pitch com a Lara. Ela tá em terceiro. E esse pitch é pra ficar até o final, tá? Diga-se passagem. Então... E eu vou tentar fazer o pitch arriscando ali. Ó, no caso do Baltang, teve erro, mano. De reabastecimento. Teve erro de reabastecimento. É... Triste, mas eu vou fazer o quê, né, mano? Não é isso aí, mano. É isso aí. Tomara que não tenha aqui. Com a Lara, não teve. Maravilha, mano. Com a Lara, não teve. A gente vai economizar combustível. O pneu pode ser um pouco mais agressivo, tá? O pneu dela durou muito, na verdade. Eu não imaginava que ia durar tanto, assim, de boa. Mas, enfim. Nossa Senhora, eu tô moendo o pneu aqui do Sr. Baltang, aqui, mano. Você tá doido? Mas o pneu dele também durou muito. O pneu, no geral, aqui nessa pista, tá durando bastante. Então, vamos ver agora como é que a Lara vai ficar. A Lara já tá na frente do Baltang, tá? Então, tipo, worth. Ok. Nem um pouco stonks, irmão. Nem um pouco stonks, tá? Nem um pouquinho. Nada. Zero. Negativo stonks, tá? Vai chover. No finalzinho da corrida, mano. No finalzinho da corrida, véi. Vocês tão vendo ali, né? Como é que tá a chuva. Bem, galera. Mano, como vai chover? Eu, sinceramente, não tenho muito o que fazer aqui, tá? O que compensa mais é eu realmente gastar tudo que eu tenho aqui agora. Até a chuva chegar. E aí, a gente vai e troca o pneu de chuva. Tipo assim, se fosse no finalzinho, tipo, um ou dois laps faltando, tá? Pra encerrar a corrida. Tudo bem. Mas não é, tá? A gente vai ficar da volta 12 até a volta 16 debaixo de chuva com o pneu macio. Mano, isso vai dar ruim, tá? Independente das circunstâncias aqui, ok? Fazer quatro voltas numa corrida de 16 debaixo de chuva com o pneu macio. Cara, não dá, tá? Eu vou ter que parar no pitch, realmente. E vou ter que trocar essa porra desse pneu, tá? Bem, eu vou trocar primeiro o do Baltang, tá? Vou trocar ele agora nessa volta. A Lara a gente toca no próximo, porque ainda vai estar pouca ali a umidade, né? Então tá de boa. Então a gente já vai colocar aqui um lap a mais, ok? Só pra não ter erro que nem na última corrida, né? Que inclusive faltou lá, né? Gasolina no finalzinho pra Lara. Foi horrível aquilo. E com a Lara a gente vai botar também a mesma coisa. Um lap a mais pra ela. E estratégia de pitch veloz. Vamos torcer pra não ter erro. Bem, já teve erro já no macaco. E foi no macaco, nem foi no reabastecimento. Puta merda, viu, mano? Tomara que a Lara não, velho. A Lara tá em sétimo, porque a galera foi pro pitch, né? Normal. E agora ela vai pra lá. Perfeito. Ela entrou justo quando a umidade ia aumentar pra caramba. Bem, o pitch da Lara foi bom, ok. E eu vou tentar surrar, tá? O máximo que eu conseguir aqui dos dois. Só com a Azulina que eu vou tentar poupar um pouquinho no Baltang. Mas a Lara aqui pode continuar bem. Décimo lugar. Eu acho que ela vai conseguir manter bem essa posição se pá ganhar algumas, tá? Vamos ver. Chuva acaba equalizando um pouco a diferença entre carros mais fracos e fortes. Então pra gente é bom. É, é isso, galera. Última volta. Décimo lugar. Não vou, obviamente, conseguir o objetivo do patrocinador. Baltang décimo sexto. Lara em décimo. O Baltang deve manter sua posição, tá? Ou não. Que agora o que eu tô vendo aqui é que a gasolina dele vai acabar. Não, a gasolina do Baltang acabou no finalzinho, cara. E ele vai perder pro décimo sétimo. Perdeu uma posição do cara que tava grudado dele ali. Mas ele acabou no finalzinho ali, velho. Bem na última curvinha. Lara acabou em décimo. Um pouquinho de gasolina. Pneu de todo mundo inteiro. É... E é isso, tá? Realmente ali não tinha milagre a ser feito, velho. Aquela chuva fodeu o rolê. Olha, se a Lara ficou em décimo fazendo um pitch inesperado que eu tinha que fazer por causa da chuva, é bem provável que se eu tivesse botado a estratégia, né, de fazer um pitch só, a gente conseguiria bons resultados ali, mano. Talvez a gente consiga esse pódio. Vamos ver a diferença aqui entre a Lara e quem ficou ali na frente, ó. Quem ficou lá na frente ficou... Mano, ficou 14 segundos na frente, né, em terceiro lugar ali. O cara que tá em terceiro ficou com 14 segundos na frente da Lara. Cara, o pitch, mano. O pitch da Lara contando, ó... Não teve erro, pelo menos. Se não tivesse tido erro nos dois pits do Baltang, talvez ele tivesse bem melhor também, em décimo, quinto, décimo quarto. Mas, enfim. Eu imagino que somando a entrada e a saída ali que tem a metade limitada com o tempo de pitch, sendo 10 segundos. Cara, se ela não ficasse em terceiro, ela ficava grudada, tá? Não sei se ele corta aqui, ó. Em quinto era certeza, tá? Mas ela ficava grudada nos caras aqui. De verdade. Enfim. Mas não foi o que aconteceu, né? Então, ok. Inclusive, a Lara subiu ali no ranqueamento. A gente tá agora em sétimo ainda, né? E ainda é uma realidade a gente pegar quinto e sexto, tá? Os dois tão grudadão aqui um no outro. Teria que ser muito otimista pra pegar quarta, é muito cagada, mas enfim, né? Curse pode ser a equipe mais legal. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Bem, uma outra coisa também que é importante dizer é que Milão é a pior das pistas pra gente. É Milão e Pequim, se eu não me engano, né? Que são as piores pistas pra gente. Que ela é, mano, enfim. Parece uma pista de Nascar, né? Ela é redondinha, né? Só reta, só reta, 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 né? Fala a pena dizer que a gente tá com um motor foda, mas a gente não tá usando ele, né? Só na próxima temporada que a gente vai usar. Então, enfim. É importante salientar isso, né? Mas, ok. É isso. Vamos ver agora como é que vai ser a parada com os patrocinadores que a gente vai ganhar. E a primeira coisa que eu vou fazer é justamente vir aqui nos meus queridos pilotos e vou promover o Frank no lugar da Henrique Alara, certo? Outra coisa. Mano, eu vou arrumar essa equipe aqui de pitch, véi. Meu Deus do céu, isso aqui não dá, cara. Não dá, véi. Cara, eu vacilei na última corrida com... Principalmente com o Balteng. A Lara ainda deu sorte que ela não teve problemas ali no pitch, né? Mas o Balteng, mano, tadinho, véi. É aquele que me batei, véi. Ele tá querendo me surrar com toda certeza porque, mano, eu acabei não trocando a galera e errou duas vezes com ele em seguida, cara. E, mano... Triste, né? Mas, acontece. Ok? Não devia. Aliás. Mas ok, a galera aí agora tá com uma personagem bem baixa. De boa. Só esse cara aqui do conserto, mas, enfim, conserto é conserto. Eu não vou fazer nada. E vamos responder aqui, então, a entrevista, tá? Depois da votação de hoje, pá, 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 mano... Era um piloto interessante. Estou satisfeito com os nossos dois pilotos. Eu adoraria... Não se compara com a Frank. Cara, eu vou falar que os meus dois pilotos é bom. Ah, a única coisa que faz é aumentar a moral. Cara, eu pensei que se talvez pudesse melhorar a nossa negociabilidade. Porque, bem... A gente provavelmente vai conseguir patrocinar em quatro estrelas, tá, galera? E, ok. Vamos lá, então. Vamos ver como é que vai ser aqui a parada. Ok. Já tô com o máximo aqui de patrocinador em todas as ofertas. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Bem, aqui a gente já tem uma oferta... Mano... Gostosinha. Hypertech. 500 mil adiantado, 500 mil por corrida. Mano, 500 mil por corrida, galera. É muita, galera. É muita, galera. Eu preciso 500 mil adiantado. Topíssimo. Vamos para os próximos. A única que sobrou aqui é a de terceiro lugar ao mais, tá? A gente precisa de uma oferta mediana. Só que essa aqui, pelo menos, é só o primeiro lugar. Se é só o primeiro lugar, eu vou pegar o que mais me paga adiantado. Um milhão. De boa. Consegui uma graninha. E esse aqui... Ó, tem um de décimo lugar e tem outro de décimo aqui também. São dois de décimo. Esse aqui, inclusive, é mais interessante. Porque ele me paga 800 mil adiantado e me paga 400 mil por corrida, velho. Esse aqui tá muito bom. Muito maravilhoso. Duas esteiras lindas, hein? Mano, mas décimo lugar é bem incrível. Paga 400 mil e 800 mil adiantado. Dura quatro corridas. É rápido. Então, né? É bom ser rápido. Porque a gente tem rotatividade rápida aqui nos patrocínios. Pode ser que depois a gente consiga um patrocínio nível 5. Então, ok. E iniciou uma votação também, tá? Bem, esse aqui é basicamente ponto. São dados para os oito melhores, tá? Aí o primeiro é 10 pontos. O segundo, 8. 6, 5. É que nem em Fórmula 1 hoje em dia, tá? Fórmula 1, do oitavo para baixo, ninguém ganha ponto. Ok? São os melhores. Isso é bom para quem consegue ficar bem de oitava para cima, tá? Se o seu equipe tem condição de ficar de oitava para cima, isso é maravilhoso. Porque você, com certeza, é muito difícil você conseguir cair para baixo, tá? Da galera que costuma ficar para baixo. Mano, enfim. A dissiparidade que vai ter entre quem são os bons e os ruins é muito grande, tá? É um abismo gigante que se forma na tabela de classificação com isso aqui, tá? Sinceramente, a próxima temporada a gente deve ter um desempenho muito bom a ponto de ficar de oitava para cima, tá? É bem provável. Então, eu vou me abster, eu vou guardar poder de voto para outras votações que eu talvez possa vir a colocar. Que nem a gente tentou nessa temporada, né? Colocar o negócio lá, a energia elétrica assim, olha lá, o turbozinho, mas enrolou. E ok, foi recusado. Tudo bem, mano. Mano, eu estava cagando com isso aí. Tipo, poderia ser bom ou ruim, depende de... Eu não tenho como ver o futuro para ver como é que a gente vai ficar na próxima classificação, né? Na próxima temporada. Mas, enfim, já chegou uns caras bons aqui de pitch, mano. Ó, tem uns maluquinhos interessantes. Vou recusar alguns aqui, para falar a verdade. Vou deixar esses aqui três estrelas para cima. Vou tentar só pegar três estrelas para cima agora, tá? Para pitch. E, bem, vamos esperar chegar a corrida 15 dias. Eita, conselho amoroso do Baltank. Tá, ok. Sob a minha cremetade. Eu sei que ela não é perfeita, mas na minha idade eu acho que eu devo tentar conquistar o meu alcance, tá? Acho que devo se casar com ela, siga o seu coração ou você consegue melhor. Cara, eu vou pegar isso aqui, tá? Primeiro que eu não quero ficar muito tempo com ele. Segundo que ele vai ganhar estágio de recém-casado, que provavelmente vai aumentar a negociabilidade dele. Deixa eu ver aqui. É, de fato, a negociabilidade dele aumentou. O cara vai estar ajeitando de mim no relacionamento com o mecânico, mas... Recém-casado aumenta moral e negociabilidade. Beleza. Então, tá bom. Inclusive, minha caixa de câmbio vai ficar pronta agora. Acabou de ficar pronta. E, cara, a gente agora vai ter um câmbio top. A gente pode usar um freio top, tá? Inclusive, o freio que eu vou fazer agora, talvez já dá pra me usar na próxima, tá? Pra falar a verdade pra vocês, mano. Já dá pra me usar na próxima corrida, tá? Então, enfim. Mas eu vou tentar pegar aqui, tá? Mano, não. Não é isso aqui. Isso aqui, maravilha. Vou pegar isso aí, tá? Já vai dar pra fazer um freio de 229 desempenho, que já é mais do que os freios que eu uso hoje em dia. E depois vai dar pra me pegar um freiozinho top da balada aqui, tá? Com mais 20% de... Se bem que não. Vamos botar o pé no chão aqui e pensar bem. Aqui, ó. Vamos lá. Cara, vale a pena dizer que pra próxima temporada, não passe esses efeitos aqui, pelo menos que eu saiba, de efeito de desgaste pneu. E se não passa pra próxima temporada aqui, passam os números, tá? E eu tô olhando aqui, não tem nada que me dá número a mais a não ser essas três aqui, tá? Esses três bagulho aqui. Então, mano, não tem por que eu pegar nível 4 de freio se só tem esses três pra melhorar os números pra próxima temporada. Vocês não concordam comigo? Porque, pô, pra que que eu vou pegar essas em classificatório? Nem tem classificatório. Desgaste pneu não vai passar pra próxima temporada. Isso aqui não me dá bônus de desempenho. Nem isso aqui, que é classificatório que nem tem também. Então, ok. É isso mesmo. Esse aqui é o melhor freio que eu posso construir, tá? Esse freio vai chegar até 220 e poucos, né, de desempenho. O freio que a gente usa o melhorzinho hoje em dia tem 204. Ou seja, uma melhoria significativa aí, né? Ainda sobrou 2 milhões no meu bolso. Dá o suficiente pra terminar a temporada. Vai ser custo de 700 mil por corrida, por causa do patrocínio lá de 500 mil por corrida, que é maravilhoso. Então, mano, perfeito. Só vamos. Ok. Vamos lá então pro Mar Negro. O freio ficou pronto. É um freio que não tem nível de risco, vale a pena dizer. Então, dá pra gente usar. Só que não deu tempo de melhorar muito a confiabilidade e nem o desempenho. O desempenho dele vai chegar até 249. Então, é 45 diferenças em relação ao outro melhor que a gente tinha. Bom, tá? É uma quantidade boa de desempenho a mais. Então, ok. Vamos melhorar ele aí. E vamos lá pro Mar Negro agora, tá? O Mar Negro que, inclusive, eu vou pegar esse patrocínio aqui. Se a gente conseguir, a gente perde pouquíssima grana. E com essa pouca grana que a gente perde, talvez a gente consiga fazer suspensões novas. E, mano, se eu conseguir fazer a melhor suspensão disponível na oficina pra fazer pra essa temporada, a gente vai começar a próxima temporada com o melhor que você consegue entregar, tá? Mano, isso é maravilhoso, tá? Isso é maravilhoso. Então, ok. O encaixe de peça aqui é isso mesmo. Não tem nenhuma peça nova pra... Deve ter um monte de tempo, já que eu não tenho peça nova pra colocar no carro, né? Mas, enfim, é isso. Vamos lá. Mar Negro, Rússia, daquele naipe. É uma pista que não é tão ruim quanto Milão. Aliás, Milão não, né? Era Milão mesmo, não era? Era Milão mesmo, tá certo. Mas, não é 16 voltas. Eu não vou tentar arriscar aquela bagaça de um pitch. Talvez 10, mas, enfim. Na última vez, a gente tentou ir na pista de 20 voltas, né? Vamos disputar mesmo na força aqui. A gente tem condição de disputar na força e a gente tá ficando bem. E não fazendo nossa estratégia louca, né? Então, vamos lá. Ah, aliás. Meu Deus. Eu deixei a Henrique com a Lara e o Frank. Nossa, eu esqueci de voltar a Henrique com a Lara no lugar do Frank, mano. Puta merda, tá? Ah, vamos carregar, né? Agora sim. Carreguei certo os caras, tá? Henrique com a Lara e o Baltan contam com o piloto principal. O Frank aqui como piloto de teste agora. A gente vai aí fazer os testes e vamos ver o que vai rolar, tá? Já temos umas comparações pra definir isso que a gente já correu várias vezes nessa pista. Então, vamos lá. Ok. Acabou o treino. A Lara ficou em 16º. Ela tá de boa, tá? Então, vamos lá. Octane Racing precisa se organizar. Especialista em falhar. Ô, louco. Que decepção por não ter ficado em primeiro hoje. Ah, o cara tá preocupado com o pod, né, mano? Outra realidade. Mas vamos lá, então, mano. Mar Negro. Tá chovendo. Começou chovendo no finalzinho do treino. Eu falei, putz, será que vai começar a chover mesmo durante a corrida? Eu tava querendo usar pneu macio, tá? Bem agressivo mesmo. Mas não vai rolar, aparentemente. O melhor vai ser a gente começar com o piloto intermediário mesmo. O que eu não tava querendo, pra falar a verdade pra vocês. Mas fazer o quê? Né? É a vida. Todo mundo provavelmente vai usar pneu intermediário pelo jeito que tá chovendo. Pode ser que no meio da pista ali, da chuva, do meio da corrida, acabe a chuva. Até porque vai ficar um pouquinho mais quente ali a temperatura. E isso, vocês podem ver que a regulagem ficou boa. Principalmente no Baltangue. Meu amigo, o negócio aqui ficou como, hein, mano? Filé. Eu vou até salvar aqui essa regulagem dele. Porque o negócio ficou bom demais, mano. E a gente vai fazer a corrida normal. Lembrando que a gente tem aqui um pneu que dura de 9 a 11 voltas. E a gente tem 8 laps de gasolina. Então isso quer dizer que pelo menos uma vez a gente teria que parar pra reabastecer. Pelo menos duas vezes, na verdade, né? A gente vai ter que parar pra reabastecer. E, enfim, o pneu a gente daria pra manter um só até o final. Mas não compensa, né? Já que a gente vai até reabastecer. Melhor socar e trocar ele duas vezes também. Então, ok, mano. Vamos lá. Vamos ver. O Baltangue em quinto. O Lara em nono. A distância aumentou, né? Porque o Baltangue cresceu na classificação. A Lara subiu 1. E vamos ver como é que vai ser. A Lara já manteve posição. O Tangue também. O Tangue vai perder uma aqui agora. Eita! Já perdeu uma posição já. A Lara continua em nono. De boa. Mano, que filha indiana bonita, velho. Que tá aqui, mano. Tá. Virou um surubão. Chegando na curva. O Baltangue saindo ali. Loucaço. Perdeu posição de novo. A Lara ganhou uma. Ok. Vamos apostar na Lara, né? Vamos apostar na Lara. Que eu acho que nós ganhamos mais. Então, no momento, a chuva não tá pra parar, velho. Não tá pra parar mesmo. O Baltangue e o Lara grudado um no outro. Mas eu acho que a Lara vai passar o Baltangue. Não deve demorar muito não, tá? Com certeza, mano. Mano. A Lara com um bom desempenho ainda por cima. E o Tangue não tendo um bom desempenho. Não tem nem como, cara. Apesar de que a Lara acabou de perder uma posição aqui, velho. Meu Deus. Vocês viram isso? Eu vi. Bem, a gente vai deixar o consumo de combustível mais de boa. E a gente vai apostar bem mais na agressividade usando mais pneu, tá? Porque a gente sabe que o pneu vai durar bem mais do que o tanque de combustível. Ok? Então, realmente, dá pra eu abusar mais do pneu, tá? E deixar o combustível durar mais, né? Então, o Tangue tá ali no meio do bulhufo ali. A Lara tava pra 15º, mano. Enquanto o Tangue tá em 8º, mas ainda tá nada decidido, né? Tá aquela condição assim. O que vai acontecer? E, pelo jeito, a chuva tá parando. Se parar, a gente bota, lasca aquele pneuzinho macio. Você tá ligado, né? Não é esperto daquele naip. Bem, senhores. Algumas pessoas já começaram a fazer pitch. A chuva não vai parar. Eu pensei que ela ia parar, mas ela manteve. Então, é bem possível que ou a chuva vai manter até o final da corrida. Ou pouco até o final. A quase final. Se ela se manter a quase até o final, nem compensa trocar pneu. Compensa ficar com intermediário até o final mesmo, tá? Então, o Balting com certeza vai trocar pneu agora. Ele vai botar um novo intermediário. O pneu intermediário dura até zero, tá? Ele dura, tipo, até o zero. Ele não perde o grip dele, tá? Ele também é bem de boa. A Lara ainda tem 30% de pneu. Só que ela não tem tanto combustível, né? Então, eu já vou economizar aqui. Ó, devemos fazer um pit stop rápido pra aproveitar o safety car. Opa! Opa, 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 opa. Que coisa boa! Tá, enfim. Galera, é o seguinte. O safety car, ele vai sair agora da garagem, mas na próxima volta ele ainda vai tá, tá? Então, ainda assim, eu vou manter o Balting indo pro pit, tá? Vou manter a Lara economizando combustível. Porque se o combustível dela acabar ali, ela ainda vai empurrando, né? Até o pit na próxima volta. E, enfim, mano. Vamos ver se isso vai rolar, tá? Porque se rolar, vai ser perfeito, tá? Vai ser perfeito. Enfim, ela tá em segunda ali, né? Atrás do carinha ali que tá em primeiro. Que já fez um pit, inclusive. E, mano, eu espero... Tem mais uma volta ainda, só pra vocês terem noção, tá? Tem mais uma volta ainda. Então, tá bem de boa, velho. Tá bem de boa mesmo. Então, ok, mano. Vamos lá. Lara, faça esse pit, tá? Faça esse pit, por favor. Vai ser lindo. Hum, ela saiu do pit ainda em 14º, mano. Perfeito, tá? Bom demais. Ela ainda saiu em 14º. Muito bom. Ok. Safety card tá saindo agora. E, obviamente, a gente vai tentar usar essa segunda largada pra ganhar algumas posições, não é mesmo? Já que a gente economizou enquanto tava rolando o safety. Ok. O Baltank continua em sexto. Lara tá em 12º. Tá bom. Tá muito bom. O Baltank não deve conseguir manter muita posição, né? O Safety card acabou ajudando ele ali um bocado, mas, enfim, né? A gente sabe que ele não vai conseguir manter muita posição. Vou diminuir aqui o consumo de combustível e gastar mais pneu, que é o que a gente tava fazendo antes e provavelmente vai compensar mais aqui mesmo, tá? Então, mano, a chuva vai parar. Isso é bom pra cacete. Então, eu vou comer o meu pneu, já que eu vou ter que fazer mais uma parada. Na próxima, eu já vou trocar o pneu do Teng pelo Macio, tá? E a gente vai shibar esse pneu, ok? Esse pneu aqui, ele dura de 5 a 7 voltas. Tudo bem que é um... É, enfim, é meio foda eu falar shibar o pneu com o Baltank, que não consegue preservar. Mas no desempenho, ele tá meio ruim, hein? Que não consegue, tipo, aproveitar muito, assim, né? Mas, ok, vai dar pra... Vai dar pra... Dá pra... Dá pra acabar. Vai? Dá pra acabar a corrida com ele? Não sei, vai. Será que dá pra acabar a corrida com ele? É... Talvez seja mais garantido fazer o pit stop com a Lara primeiro. E depois com o Baltank, já que ele não vai conseguir manter o pneu até o final, né? A Lara já é certeza que ela vai conseguir manter o pneu até o final, né? É... Então, enfim... É, Larinha. Confio em você, senhor. Vai lá, então. Eu vou botar o máximo de gasolina que consegue. Mano, por favor, não tenha erro de pit. Teve erro de pit na Lara quando ela tava no pit ali, né? Ela foi no pit no safety car, mas, enfim, né? Era no safety car, então... Whatever. Não tem problema. E... Ok, Baltank. Você vai na próxima volta, então. Certo? Pode usar a ultrapassagem à vontade, meu irmão. E você vai colocar o pneu macio. Eu espero que o Baltank faça valer o que eu tô fazendo com ele aqui, mano. Porque eu tô ajudando ele, né, mano? Eu tô ajudando ele. Eu deixei de fazer o pit com a Lara depois, que... Ok. Não ia ser lá aquela coisa maravilhosa também. Mas... Não ia fazer muita diferença, pelo menos, né? Mas, enfim... É, pra fazer agora. E, inclusive, o pneu do Baltank já era. Chegou 0%, mas bem no início aqui. Bem quando ele entrou no pit. Então, tá de boaça. Bem, vamos ver agora como é que vai ser o desempenho dessa galera, tá? O pneu tem que durar até o final. Vamos ver. Vamos entrar na última volta agora. E... Bem, mano. A Lara tá suavona. Só gasolina que eu não vou abusar. E o Baltank também eu não vou abusar da gasolina. Mas, enfim... Os dois estão de boa aqui em relação às paradas. E vamos lá, mano. Mete o pé também em nono. O Baltank tá em décimo terceiro. Então, tipo... Tá suave. Vai dar pra terminar aqui. Dentro das expectativas do patrocinador. O que é muito bom. Vamos conseguir 400 mil. O Baltank terminou em décimo terceiro. Também não tá ruim. Dada as circunstâncias... Na verdade, tá bom. Tá muito pé no chão. É o que a gente espera de um resultado nosso nessa temporada. A gente tá sempre no meio da tabela. A Lara ficando ali umas 5, 6 posições na frente do Baltank sempre. Mas é o que você espera da diferença de habilidade dos dois. E da diferença do carro também. Tá? Do carro também. Mas, enfim... É isso. Muito bom. Muito bom. Tá aí. As trocas de pneu. Suave. Teve uns caras que trocaram pneu no finalzinho. Mano, eu não entendi esse cara que troca um pneu médio aqui. E depois macio de novo. Mano, eu não entendi essa parada. Porque, mano, o cara comeu o pneu médio, tipo, tão rápido assim. Não tem condição, velho. Eu não entendi direito aquela jogada. Mas, enfim... A Henrique com a Lara aqui na classificação da corrida ficou em nono, né? O Baltank em décimo. A diferença entre ela e o primeiro nem foi tão grande. Foi 22 segundos. Isso pra essa corrida aqui não foi tão grande por causa do safety car, né? E ela continua em décimo segundo. Tá? Ela continua em décimo segundo. Décimo e décimo primeiro tem que empatado aqui na frente dela. O nono, inclusive, bem coladão ali. O Baltank em décimo sexto. O Baltank realmente não tem muita expectativa de sair dali, não, velho. Talvez pegar um décimo quinto se a próxima corrida for muito boa. E em relação ao placar geral, né? Das equipes. De fato, mano. Eu acho que cada vez fica mais difícil, na verdade, a gente pegar os outros caras na frente, né? O quinto lugar eu acho que já é pouco provável. O sexto lugar ainda é possível. Mas a gente tem que ter um desempenho absurdamente absurdo na próxima corrida. E eu acho que não. Da-lhe, cara, são crazy waters. É isso aí, meu irmão. Tamo junto. Então, eu acho muito pouco provável, realmente, a gente vai conseguir pegar o quinto lugar, tá? E o sexto, bem pouco provável também, pra falar a verdade. Eu acho que o desempenho vai se manter mais ou menos esse. A próxima corrida eu não tô lembrada qual que é, pra falar a verdade. Ó, inclusive, aí, quando ela tem um novo traço. Ah, é a nova peça, né? Que, na verdade, é normal. E o bom é que eu não... Mano, eu perdi pouquíssima grana, velho. Isso é maravilhoso. Se na próxima corrida eu conseguir isso também, vai ser lindo demais, tá? Eu economizo uns milhão aí, velho. Já dá uma graninha boa. Mas, enfim. 24 dias é a pista do Dubai, pra falar a verdade. E, cara, é uma pista de velocidade máxima de aceleração. Eu não tô lembrado dela, cara. A gente correu nela, mano. Realmente eu não tô lembrado. Entrevista, vamos lá. Você disse a Lara fazer um pit stop rápido na última corrida. Cara, tínhamos que tentar. Ela tem razão. E, claro, se não fosse tão mal na corrida, não precisaria de riscar do pit stop. Como assim, mano? Que erro. Você tá louco. Mano, a Lara não teve erro de pit, mano. Você tá doido? É, teve o erro do pit lá dentro do pit, né? Mas não de mandar pra ela. Tínhamos que tentar. Tá, ela tem razão. Eu devia ter agido com mais cuidado. Não, tínhamos que tentar, velho. Tá, eu vou perder um pouco a minha moral com a Lara, mas... Não, tem problema. Minha moral com ela continua muito boa, né? Relatório aqui. Semi-Yong. Ó, esse cara tem uma necessidade legal. Vou conversar com ele. Resta de boa. Esse cara venceu. Tivemos um erro que foi recolado quando tava no safety car. Por isso que eu não senti tanto esse problema. E é isso. Temos algum cara aqui pra tocar. Mano, tem o maluco do macaco aqui que tá fudido, hein? Meu amigo. Esse cara do macaco aqui, 9.8 de erro. Meu Deus do céu. Isso aqui tá um desastre. Isso aqui tá um desastre, mano. Cara, eu vou tentar comprar alguém de macaco traseiro muito bom que seja bom no resto também, velho. Mas não tem, velho. Tem uns caras meio com o toquinho aqui, mano. Tá? Enfim, inclusive eu vou arrumar isso aqui direitinho. E vou calcular pra ver se dá pra gente fazer suspensão boa. Bem, galera. No caso da suspensão, tem como a gente pegar quatro habilidadezinhas aqui. Duas de risco e outras duas aqui que dão curvas de média velocidade, tá? Então, enfim. No caso, aqui compensa eu pegar curvas de média velocidade aqui e pegar o nível 4 pra fazer uma nova suspensão, tá? Pra gente conseguir o máximo do negócio. Obviamente vai ser uma grana boa que eu vou investir aqui, né? Pra pegar esses 40 a mais de desempenho. Mas eu acho que, mano, eu quero pegar o máximo que eu consigo, assim, pra próxima. Vale a pena dizer também que a gente vai conseguir um patrocínio agora, né? Temos um patrocínio aqui pra pegar. Tomara que pague bem adiantado. Vou pegar aqui o Frank. Vou botar no lugar dele aqui com a Lara. E vamos lá. Um patrocínio com quatro selos, por favor, decente. Vamos ver se a gente consegue. Ok. Temos os três aqui. E como eu já tenho um patrocínio do Bucal de 10 pro lugar que passa 400 mil se a gente chegar. Cara, eu vou pegar o que mais me paga adiantado aqui. Que, com certeza, é o que vai mais me ajudar aqui. Pelo menos nesse momento, tá? Tem esse aqui que dura duas coisas a menos e paga, tipo, 250 a menos, né? 250 mil a menos. Esse aqui rola, tá? Rola assim. Quarto lugar, enfim. E é até melhor na posição também, né? Quarto lugar é mais inscrivo da gente chegar do que terceiro. Apesar de que a diferença é 500 mil aqui. Mas pagamento adiantado é o que eu tô querendo aqui pra gente conseguir construir de boa a próxima suspensa. Então vai sobrar uma graninha pra ficar confortável, tá? Vale a pena dizer também que a gente vai ter que renovar contratos e tal. Na verdade, renovar contratos a gente não precisa, né? O Baltang, na verdade, a gente tem contato com ele ainda uma certa quantidade de tempo. 14 meses. E a Ricoalara também, né? Ah, não, mentira. A Ricoalara, a gente tem contato com ela dois meses só, velho. Isso quer dizer que a gente vai ter que pagar. Vai ter que ter uma conversa com ela, mano. Temos que renovar o contrato com ela, cara. Aliás, esse é o Frank, né? A Ricoalara... Ah, a Ricoalara também. Tá, a gente vai ter que ver como é que vai ser essa parada aí, mano. É verdade, a gente tem que renovar. E pra renovar, cês sabem, né? A gente tem que pagar aquele bônusinho lá que eles querem, sempre pedem, né? E tal. É meio foda. A suspensão vai terminar agora e a gente vai construir a última peça que tem pra gente fazer top, top, que é isso aqui, tá? Uma suspensão de 236 de desempenho. É o máximo que eu consigo de entregar de desempenho aqui nessa temporada em uma peça de... de suspensão, tá? Isso vai fazer com que a gente fique com 875 mil, tá? Na próxima corrida, se eu conseguir chegar 10 pra cima, que é bem incrível, a gente vai ficar com uns 300 mil, 400 mil, sei lá. Uma graninha boa aí. E, enfim, né? O resto dos meus funcionários, pelo menos, eu acho que tá de boa, né? O mecânico... É, o Kevin eu vou ter que ver também qual é que é do esquema. E essa mulher aqui tá de boa, né? A Beck. O Halston também tá de boa, a gente renovou no último ano. Ok. Temos a Henrique com a Lara, o Frank eu não sei se eu vou renovar, que é o nosso post-teste. Ele é bom, mas vamos ver. Olha, Henrique eu fiquei... Nossa, Henrique eu traço modista, pra você ver. Muito bom. Dura 20 semanas só, tudo bem que a negociabilidade dela é bem ruim, né? Então, tipo, não vai adiantar 10 de negociabilidade a mais dela. Não vai fazer um milagre, ela não vai virar a melhor do mundo em negociabilidade. Na verdade, nem fudendo ela vai virar o melhor do mundo em negociabilidade. Nunca. Sendo de verdade, né? Mas, enfim, é... Vamos ver, né? Vamos esperar passar uma corrida, mano. Eu vou ter que fazer essas renovações de contrato mesmo, mano. Vou ter que fazer essas paradas, meu Deus. E, ok. Chegou a hora de ir pra Dubai. Só que... Eu não vou fazer isso no mês desse episódio, tá, galera? Essa é a grande verdade. Inclusive, novidade. Eu tô em nono lugar nessa aceleração. Saímos das RT ali, né? Que é a lanterna. Muito bom, né? Pelo menos alguma coisa. Na próxima temporada, a gente vai estar bem aqui nesse placarzinho de evolução de caça. Se a gente conseguir fazer um bom investimento nele. E que eu acho que vai, tá? Se eu arrumar um pilotinho que bote a gente com patrocínio 5300, vai ser o top top. Porque o Balteng já tem uma negociabilidade muito boa, tá? Ele vai me dar dinheiro. Ele já tá me dando dinheiro. Eu só tô ganhando desse tanto de dinheiro aí, com certeza, pra ser um bom, por causa dele. Se não fosse por causa dele, eu tava fudido. Mas, enfim. A gente deve conseguir algumas coisas a mais aí. Mas, enfim. Eu vou encerrar por aqui, então. Se gostaram do problema, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque a pessoa não me inscrito demais. E é isso aí. Na próxima... Na próxima... Episódio, a gente vai encerrar essa temporada. Ver o nosso orçamento. Escolher o chassi. Montar o carro. Ver como tá o nosso carro comparado aos outros. Ver os resultados desses investimentos nossos na prática. Porque eu vou tentar fazer a primeira corrida da próxima temporada também, tá? Então, vocês vão ver o desfecho dessa e o início da outra. E a diferença entre um e outro. Porque eu tô empolgado pra botar aquelas peças pra funcionar. Porque tá tudo guardado, né? O motor novo, a caixa de câmbio, por causa do nível de risco. E aí, eu quero ver essa parada aqui. E a diferença que a gente vai fazer na prática. E também, quem que a gente vai conseguir contratar e tudo mais. Se vocês quiserem dar dicas aí de contratos e tal, me mandem. Apesar de que, no caso do mecânico, eu acho que eu vou tentar renovar com esse mecânico da Henrique com a Lara. Porque ele é realmente muito bom. O Kevin Su, tá? Ele é bom mesmo. Esse cara é brabo, mano. E, enfim. Obrigado. Até a próxima. Tamo junto.